Bom dia, mais um vouzinho aqui no litoral de Portugal, mais um trechinho a cobrir o litoral dessa vez saindo aqui da foz do rio Cisandro. O último percurso que eu fiz foi até a Praia da Peralta. Então, vou fazer esse trecho da Praia da Peralta até o Cabo da Roca. O trecho todo dá uns 60 km. Como eu não estou com resgate, estou sozinho, eu vou ter que ir e voltar. Então, teria ali um trecho de 120 km de voo, aproximadamente. Pela minha experiência, acho que com 10 litros eu consigo fazer isso. Estou com 10 litros aqui no paramotor. Deve dar em torno de 3 horas de voo. O vento não está como eu queria, está bem rente ao litoral. Eu gosto mais do vento, bem perpendicular. Porém, em função da intensidade que está bem baixa, eu acho que não vou ter problema. É claro que não posso me aproximar muito, porque tem umas falésias bem altas. E se me aproximar, posso pegar algum tipo de rotor. É isso aí, vamos voar! E aí, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Ups Tchau, tchau. Tá, ninguém Tchau, tchau. O que eu preciso E não há nada para mim O que eu preciso O que eu preciso Não há nada para mim Porque você O que eu preciso O que eu preciso O que eu preciso Eu preciso Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí